Essa é mais uma do top B.J. B.J. Jônatas Felipe De Itajaí, SC Liga, chora E bora mais pra uma foda Gostosa Liga, chora Vem sempre aqui sem lorota Vem tudo demais Liga, chora E bora mais pra uma foda Gostosa Liga, chora Vem sempre reto Vem sempre reto Aí, tá Não bate o dedo, paula fora Paula, deixa o dedo Paula dentro, paula fora Se quiser que vai fora Paula dentro, paula fora Se quiser que vai fora Festa da Paula É paula dentro, é paula fora Vai Festa da Paula É paula dentro, é paula fora Festa da Paula É paula dentro, é paula fora Paulinho é uma garota Que só tem amiga foda Festa na casa da Paula Pode ir pra que é uma festa da hora Jonatas Teripi É paula fora Caralho Paula dentro, é paula fora Paula dentro, é paula fora Paula dentro, 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 paula fora Pede dinheirozinho Solta o beat, tá Que eu vou pra favela Que eu vou pra favela AJ, Jonatas Felipe Se você acha que já viu tudo Você não viu nada Manda ela ralar Manda ela ralar Que eu vou pra favela Tá, tá, tá Manda ela ralar Tá, tá, tá Manda ela ralar Tá, tá, tá Manda ela ralar Tá, 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 tá Manda ela ralar Que hoje o baile tá estralando As mina tão querendo Manda ela ralar Que hoje o baile tá estralando As mina tão querendo Manda ela ralar Que hoje o baile tá estralando E as mina tão querendo Tá, tá É Litroponte É Zaquinache É Doze do Siga É Marconi É Dezessete É Elipa Baile de favela Eu vou ter que falar Vou ter que mandar o bagulho Baile de favela e elas vão ficar na onda Baile de favela e elas vão ficar na onda É tudo piranha, tudo piranha É tudo piranha, na rua só tem piranha É tudo piranha, tudo piranha É tudo piranha, na dezessete só piranha É tudo piranha, é tudo piranha É tudo piranha, na casa que é piranha Felipe, CDC, caralho Magrinho, tô preno Pega a porra Filha da putinha Toda hora você fala que me ama A sua safadinha Quero ver se é braba na cama Que eu dou tapa no grelinho e peteleco Toda hora as pássupam nobilambi Que eu não quero que me ame Eu só quero que me ame Pega a porra Caralho Mas vê se não me arranha Mama Mama Mas vê se não me arranha Mama Pega a porra Mama Mas vê se não me arranha Mama Mama Mas vê se não me arranha Pega a porra Eu não vou te beijar a joelho e faz o que tu tá querendo Eu não vou te beijar a joelho e faz o que tu tá querendo AJ Jonatas Felipe Você pode até copiar Mas igual Jamais Eu não vou te beijar a joelho e faz o que tu tá querendo Eu não vou te beijar a joelho e faz o que tu tá querendo Pelo 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 Obrigado.